bombe vai melar melou bombe melou bombe bombe morto matou meio vai até vai ser 3 vai ser 3 ele bota ainda mais pression nos caras tá ligado bota ainda mais pression nos caras ainda tá ligado isso é ruim é eu entro nele eu entro nele e caralho e vai 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 pode vai isso é um caso calma, calma você mece seus passos, vai cair botar da HAT é uma mira dois, três nossa, fudeu, porta, porta x1 passou, passou um pegou, pegou, pegou tá cego, vai ter não preciso de tá cego não meio, meio, meio meio, meio indo meio aqui até erra muito bom vou fazer um fake fake vou fazer um fake fake bota feio nisso todo respeito subindo, meio subiu, subiu encaixou? Deus do céu ele tá perto, viu viado tá perto, tá perto, tá perto no carro ou na esquerda? calma, vai aparecer buraco janela, ah, ele janela, janela tô lá de baixo na esquerda peraí, boa desmoque, desmoque desmoque, desmoque 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 comigo vou pensar que eu voltei te verá tem um cara lá na Bastet marcando já tem mesmo p*** dá um pica pra cê, velho seu filho da p*** espero que funcione, velho vc viu o outro, né, lá atrás mano, eu tinha que ter matado os cara do buraco, velho os cara do buraco era kill, velho era 8, não faço só um B, só um B vai B, vai B, vai B, vai B vai, pica cocô vai, vai, bora, bora, bora ruxa B, ruxa B, ruxa B sem parar, sem parar, bora caralho, você viu só, velho passa pro ponto, cocô pangar uma, então pangar uma, pangar uma, pangar uma porta pangar uma, pangar uma, pangar uma esse cara não tem entendido nada queima escuro, queima um gol um base de D, esquerda, esquerda não tem nada ai, meu deus, errei ah, não, que isso, velho nossa, tô muito com o DAP, morri tô muito com o DAP ainda bem que era só o DAP principal, velho ainda bem embaixo pode pangar agora pode, vem no walk, vem no walk pode passar, pode passar pode fazer I'm on tap, i'm on tap, I'm on tap caば, caば, caa, ca Hinter at um reactive, cao, cao mas não padeu ta, cao coa, cao, cao eu pego, vo a cao pua ruxa e eu tenho o flashback voerese pua, cao Calma, ele tá no carro, ele me viu, calma, ele tá no meu filho, ele me viu, calma. Peguei, me ele aí. Ah, não, cara, eu tô muito bom dia da pena, não vou jogar mais sua bossa, não. Pode ir que tá cego, pode ir. Ah, não deu outra. É, um pouquinho pra esquerda agora, Rat. Ó o tiro, ó o tiro. Quase! Deu reload! Passou o buraco, um, vai querer trocar. Mais um. Opa, pagou café. Nossa, que chique. Já peguei, já fui burnando. Calma, 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 calma. Bom, muito bom, galera. Os pares de lagar. Mas que não vai ser os pares, né, velho? Menos 90, menos 90. Tá na esquerda também. Marquei mais. Você que atirou? Bombe, bombe, traz bom mesmo. Barra, barra. Smoke é curto. Barra, 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 barra. Barra, 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 barra. Tá atrás da caixa. É, tem um que tava, né, agora tá de a caixa. De cara na smoke da base. Beleza. O cara tá lá no bunker. Bunker ainda, gosta do bunker. Aqui pulo. Que maluco. Valeu, valeu, valeu. 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 Eles vão avançar fundo, eles vão avançar fundo. Dei do bomba, dei do bomba, Rath. Tem que ir. Tem que ir. Pegou café? Ai. Também, também. É um fundo, fundo late, fundo late. Tarei o bomba, tarei o bomba dele. Mato na volta, já. Tarei o bomba. Apareceu só o cabeçotinho. Eu vou dar, hein. Apareceu, eu vou dar, hein. O que é isso? Calma aí, pô. Calma aí. Vamos conversar, calma aí. Aqui mais uma, aqui mais uma. 1, 2, 3. 4, 5 mil. Coisinha bem boa, né? Vem cá. Agora é de burst. Tentar essa smoke, tentar essa smoke pra ver. É smoke bait isso aqui, véi. Mais um Varanama bem atrás. Meio comigo. Nossa, calibrado. Na posição, véi. É agora, hein. Mais um Varanama. Vai, vem. Meio. É fundo, fundo, fundo. Eu tava subindo pro bomb. Batei meio. Ai, fundo. Que merda. Não, não. Comei no fundo. Vai, vem. Passou o top meio. Passou. Vou pular na casa do teu rabo. Mas tá fundo, já veio. Já veio, já veio. Tá desbocado, tá desbocado. Nossa, aí fodeu, mano. Passou, passou rampa. É hora do show, porra. Mano, muito morto. Não é possível que o cara não morreu, véi. Ah, não. Demorei. Varanda dá pra zoada. Varanda dá pra zoada. Varanda dá pra zoada. Nossa. Meio atrasado e varanda zoada. Meio matou, voltou pra varanda. Ai. Tá zoado esse cara. Eu fui direto. Os dois não é varanda? Ah. Não. Não vai dar tempo. Ah, não, véi. Caixa verde. Mais um, mais um. Agachou, agachou, agachou. Agachou, agachou. Tinha um em esquina, tá? Cuidado. Tá nem ele. Ui, aí azedou, irmão. Já sabia que tava lá. Peguei outro agora. Ah, não. Nossa, é rei, viado. Fodeu. Ah, rapaz. Foi mal, foi mal, foi mal. Peguei, peguei, relaxa. Smoke, smoke, hot. Eu smoke, smoke. Não tem smoke. Tem quatro no fundo nosso, relaxa. É doisxz. Nossa, errei uma marra feia aqui, viu aí? Oh, Hatt, me dá boost no azul aqui, me dá boost no azul aqui. Vem cá, vem cá. Vem noh, vem noh. Tem mais um smoke pro fundo, já já. Ai, meu pai do céu. Olha, smoke, smoke fundo, smoke fundo, smoke fundo. Eee, tá quebrou o tornozelo. Smoke fundo, smoke fundo, smoke fundo, Hatt, smoke. É, dá muito. Puta que... Caramba. O Marcelo não matou dele, se ele matou ele ganha. Caramba. O cara, mata ele e ele. Boa, rei. Varanda entrando, toma o HS. 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 Varanda entrando, velho. Eu ia ficar só rodando. Ah, tio. Ah, velho, você não fala, velho. Você não fala, você vai ralar o que você tá fazendo no jogo, você me ajuda, velho. Vou comer B2, cuidado o split, cuidado o split. Splitou, splitou. Que porra é esse filho da puta fazendo, velho? C4 eu tenho, C4 eu tenho. Varanda, varanda, varanda. Varanda, varanda. Varanda. Hum, não consegui sair fora. Mais um, mais um. Opa, aí azedou. Passando bomb já, passando bomb já. C4 é minha, viado. Ah, vai cruzar a rampa, vai cruzar a rampa, né? Olhando a passada da rampa pro fundo. Tô com medo de um cara tá meio B2 em suas costas, hein? A smoke já acabou, já. Se tu esconder, eu tenho meio. Quando ele vê, eu passo. Quer dizer, só vejo. Quem que cê tem, filha da puta? A C4 é minha esquina, porra. O que que cê quer que eu faço? Eu tô na base, eu tô na esquina. É quase o do elemental, velho. Ô, Ian, cuidado com esse cara B2 nas suas costas aí. É um leg. É isso que eu tô com... Cuidado também aí, porra. Ai, carai. Que parça, Mark. Será que ele já pegou, velho? Nossa, ele já pegou. Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Meio. Fiz um. Nunca vi cê perdendo, velho. Nunca vi cê perdendo esse, velho. Eu nunca vi. Tem que gritar, é pra gritar. É pra gritar. Não, assim não. Assim não. Assim não. Assim não. Tô saindo da gata.